Uma acompanhante hospitalar foi vítima de furto enquanto cuidava de pacientes na Santa Casa de Piuí. Ela teve a carteira com documentos e cartões furtados segundo a polícia militar. O autor do furto de 34 anos teria aproveitado a distração da mulher para cometer o crime. Ele fugiu do local logo em seguida sem receber alta médica. A prisão só foi possível após informações fornecidas por um policial militar que estava de folga. O suspeito foi encontrado em um terreno baldio onde tentou fugir, mas foi rapidamente detido. Na delegacia, o suspeito confessou o furto. Segundo a polícia militar, ele também é suspeito de outros crimes de furto e estelionato cometidos aqui em Piuí.